Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar eu só quero lembrar vocês que hoje, como é quinta-feira, foi liberado novos desafios semanais e também novas moedas de experiência pra você coletar no mapa eu já postei diversos vídeos no canal mostrando como que faz os desafios mais complicados dessa semana e também os locais exatos de todas as moedas de experiência adicionadas hoje no mapa então se você está afim de saber todas as moedas de experiência, descobrir como que faz os desafios mais rápido, dar uma passada no canal, tenho certeza que os vídeos vão te ajudar bastante e manos, um assunto bem importante que eu quero comentar agora é sobre novos diálogos que foram adicionados na última atualização em alguns personagens tipo assim, todo mundo sabe que cada personagem tem algum diálogo diferente e na última atualização que teve nessa semana da versão 15.40 alguns personagens receberam e vão receber novos diálogos muito interessantes indicando, digamos que um assunto importante da próxima temporada, quem sabe olhem só o que o Licker Hypex comentou no seu Twitter, que o personagem Jones do Bunker pode iniciar agora a conversa falando aí vem, não diga que não avisei, e se você for até esse personagem utilizando a skin do Monstro Catos, ele vai falar achei que você fosse maior, isso aqui né, uma piadinha aí do Monstro Catos, pra quem não lembra, é um monstro gigante né, que lutou aí contra o robô naquele evento ao vivo sensacional da nona temporada, e outra coisa importante é que de acordo com o Hypex também foi adicionado um novo diálogo ao Jones e do Bunker, que até o momento não foi lançado, que ele vai falar o seguinte Ei, não olhe para mim, também não sei como ele chegou aqui, e essa frase realmente é bem interessante também não sei como ele chegou aqui, indicando alguma coisa bem misteriosa né, quem sabe um assunto importante da próxima temporada, e não foi somente esse personagem que recebeu novos diálogos tá, olhem só a skin do Deadfire né, que fica mais ou menos no centro do mapa, dentro daquela casinha, perto do ponto zero recebeu um novo diálogo também, de acordo com o Hypex, ele falava né, de vez em quando a seguinte frase Make it quick partner, que agora foi substituído para Coisas misteriosas tem acontecido por aqui, e essa frase eu achei muito interessante já que o Deadfire fica perto do ponto zero, e ele fala de coisas misteriosas então eu tenho quase certeza né, que alguma coisa vai acontecer no centro do mapa no ponto zero até o final dessa temporada, e a skin do Contro né, que fica se não me engano lá na cidade da Cordilheira, também tem um novo diálogo né, que até o momento não foi lançado que ele vai falar o seguinte, mantenha a cabeça baixa e olhos atentos caçadora e ele também fala a respeito da personagem da Lexa, que fica né, aí na casa dos caçadores na casa da caçada na verdade, e mais ou menos no centro do mapa também que quando você vai até essa personagem, utilizando a skin do Orin, ela vai falar o seguinte irmão, como você me encontrou? então né, confirmando as teorias da comunidade, que o Orin né, que foi lançado recentemente na loja é o irmão de fato aí da Lexa, e por fim ele fala a respeito de dois outros personagens que receberam novos diálogos, a skin do Ragnarok por exemplo, vai ter um novo diálogo que até o momento não foi lançado, que ele vai falar, estranho, você se parece com ele e aqui ele fala né, você se parece com ele, ele quem? com certeza, uma parada bem misteriosa também, e por fim né, a skin do Panqueco vai falar o seguinte, aquilo sempre foi tão instável, e com certeza ele tá se referindo também ao ponto zero, já que o Panqueco né, também fica perto do ponto zero mais ou menos no centro do mapa, então o Panqueco né, fala do ponto zero o Ragnarok né, fala sobre ele, ou seja, um personagem misterioso a skin do Deadfire né, que tá perto do ponto zero também agora tem um diálogo né, misterioso, a respeito do ponto zero então mano, esses diálogos com certeza tem tudo a ver né, com uma parada importante aí da próxima temporada quase confirmando que alguma coisa vai acontecer no ponto zero até o final dessa temporada 5, e também né, vai ter um personagem misterioso aparecendo na história do jogo né, como eu disse, o diálogo né, do Ragnarok fala sobre ele, e também o Jones e do Bunker né, fala alguma coisa a respeito de um personagem misterioso, então deixa embaixo nos comentários se você tem alguma teoria interessante a respeito desses diálogos que já chegaram no jogo na última semana, e também podem chegar até o final dessa temporada, se você tem alguma teoria interessante né, fica à vontade para comentar aí embaixo né, a respeito de um assunto importante aí da temporada 6 desse capítulo 2 e outra coisa interessante né, sobre personagens, já que eu toquei nesse assunto é que três novos personagens foram encontrados nos arquivos na última atualização que ainda estão sendo desenvolvidos pela Epic Games um deles, eu já comentei com vocês, o personagem chamado Cat Burglar que vai ser né, uma skin feminina ou masculina do Midas mas também foi encontrado um personagem chamado Labrador que eu não sei né, se vai ter alguma relação com o cachorro, mas eu acho que não e também um personagem chamado Umami lembrando que esses nomes dos personagens, os codinomes dos arquivos geralmente não indicam nada tá, são apenas nomes aleatórios então não dá para dizer né, qual personagem vai ser baseado somente no nome tá ligado, de qualquer forma achei um vazamento importante também para comentar com vocês quem sabe esses três personagens vão ser lançados até o final dessa temporada ou quem sabe somente na próxima temporada mesmo assim, um vazamento bem importante e uma parada que eu acho bem legal compartilhar com vocês também é a sobre o que o Licker Hypex colocou nesse post aqui no Twitter ele escreveu o seguinte aqui estão né, alguns estilos de skins ou algumas skins né, que foram digamos que descartadas pela Epic Games que foram postadas pela BIOSI acho que é assim que se fala Art Studios no Art Station que para quem não tá ligado é uma plataforma né que o pessoal publica aí, criações de artes e tudo mais então dá para ver né, que ali foi criado algumas skins para o Fortnite e como isso né, foi publicado aí pelo estúdio de artes né tenho quase certeza que já foi descartado aí pela Epic Games eles não irão vazar né, alguma coisa importante assim aí numa plataforma bem conhecida tá ligado então olhem só, quem sabe a Epic Games né pensou em lançar essas skins, esses estilos também mas acabou não lançando e uma coisa que chamou bastante atenção na galera pelo que eu notei foi a skin do taxista né pelo que eu percebi o pessoal gostou bastante dessa skin do taxista mas pelo jeito ela não vai ser lançada né porque como falei para vocês aparentemente foi descartado pela Epic Games ali em cima no canto esquerdo tem uma skin bem parecida com aquela personagem né, que tem vários estilos aí no jogo já no canto direito né, parece um jogador de basquete quem sabe um novo estilo para a skin que já existe e ali no canto direito embaixo né pelo que eu notei um novo estilo para aquela skin que já tem no jogo também então só queria mostrar para vocês né que esse design, essas criações foram aparentemente descartadas pela Epic Games quem sabe ainda algumas dessas skins, desses estilos podem acabar sendo lançados aí no futuro do jogo então deixe embaixo nos comentários se você gostou de alguma dessas artes aqui ou não, se você gostaria que alguma delas fosse lançada aí no futuro do Fortnite mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você realmente acha né que os novos diálogos que foram adicionados aí para alguns personagens que eu falei no começo do vídeo tem relação né com algum tema importante da próxima temporada e eu acredito que sim né porque muitos personagens que estão ali perto do ponto zero né o Panqueco a skin do Deadfire né fala sobre mistério aí do ponto zero algum personagem misterioso também e também claro né a skin do Jones e do Bunker tem tudo a ver né com experimentos do ponto zero e alguns diálogos bem interessantes dele né foram adicionados aí na última semana então deixe embaixo nos comentários se você tem alguma teoria importante a respeito disso aí ou não e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo e para todo mundo saber né que a Epic Games está já desenvolvendo novos NPCs né que vão ser lançados no futuro então muito provavelmente na próxima temporada ainda vão ter NPCs pelo mapa né provavelmente muitos deles vão sumir né outros vão chegar mas o que importa é que os personagens pelo jeito vão continuar no jogo aí por um bom tempo né pelo que aparenta aí então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri